E agora a matéria especial do Geraldo Uma realidade muito comum no Brasil As drogas, a dependência química Quem não se lembra do Zina, Ronaldo Sabe onde está o Zina? Numa clínica, mais uma vez internado A família diz, Geraldo, se ele ficar, se ele voltar Nós corremos risco de morte O desabafo da família, a reportagem especial do Geraldo Daquelas que você gosta, no ar, direto, no domingo O último pegou, nem sei quanto que está Isso é só o começo, mas não viu nada O sapo caiu a três, o Corinthians Mas eu vou que vou cair Olha essa bola aí Ronaldo, brilhante no Corinthians Sou Ronaldo Muito prazer em conhecer Eu sou fenômeno Ronaldo, Nazário dos Campos A reportagem especial do Geraldo está no lar Boa tarde Brasil Domingo show na tela da Record Hoje eu estou aqui no Jardim Panamericano Pânico na TV Pânico na TV O drama, a sobrevivência e a tristeza da família e da vida do humorista que ninguém se esquece Através de uma simples palavra Ele se tornou conhecido e querido em todo o Brasil Ronaldo 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 Ronaldo, brilha muito no Corinthians Ronaldo Mas o que o Brasil hoje não sabe é que a história deste participante do pânico da cadeia para as ruas de São Paulo mudou completamente Ninguém sabe Mas nós descobrimos ele em duas grandes etapas da vida do Zina A cadeia E a luta para escapar das drogas A reportagem especial do Geraldo está aqui Na rua onde o Zina morava Morava Porque o endereço dele agora é outro local A reportagem especial do domingo show do Geraldo está no ar O drama do Zina O ex-humorista do pânico Que balançou o Brasil Com vocês no momento de TV animal Uau Meu apelido é Zina Meu nome é Marcos da Silverédia É o bagulho para você aí É o bagulho é logo de Scott Sala Ronaldo E brilha muito no Corinthians Mas Geraldo Luiz o que aconteceu com o Zina Ele está bem Encontrei o Zina no meio do ano de 2012 Ninguém sabia Eu então apresentava o balanço Geraldo de São Paulo E todos perguntando Geraldo, onde está o Zina? Uma ligação de um amigo policial dizendo Geraldo, você sabia que o Zina? Falei sim, o Zina do pânico Que fez sucesso do pânico Que ficou conhecido como Ronaldo, Ronaldo, Ronaldo e tal Sim, ele está preso Preso Era o furo de reportagem do Geraldo E do jornalismo da Record Encontramos Zina encarcerado Preso no CDP de Pinheiros Longe da família Longe de tudo Acusado de praticar um roubo Aqui no jardim pan-americano Teria tentado roubar um litro de cachaça Roubou uma confusão aqui E foi preso Eu entrei na cadeia E nós descobrimos O outro lado De um cara que fez o Brasil rir E agora A vida dele completamente destruída Acusado de uso de drogas E também de ameaça O momento Recordem comigo pra você que não viu O momento A exclusividade Quando entrava na cadeia Para entrevistar o Zina Das telas da TV Do sucesso Do dinheiro E da fama Para a cadeia É da Rede Record Programa Balanço Geral Como que vai estar o Max da Silva O Zina A realidade da vida De um personagem O susto que você está tomando agora Na época os telespectadores Também tomaram Geraldo Como assim? O Zina preso? Sim Aqui num bar Arrumou uma briga Uma confusão Chamaram a polícia A polícia veio até aqui Com testemunhas Zina acabou Preso Estava jogado lá Recebi na época a informação Geraldo O Zina Ele quer falar com você Ele quer receber você E eu fui até no CDP de Pinheiros Onde ele estava detido Ficou por mais de seis meses Geraldo Eu preciso sair daqui Mas hoje É um drama completamente diferente O Zina Daqui a pouco Eu chamo mais uma vez A reportagem O Zina Ele saiu da cadeia Ajudamos ele Internamos Vamos reviver toda essa história Só que agora Há pouco tempo Zina tentou matar a família inteira Voltou a usar drogas Voltou a consumir cocaína Cheirar cocaína Andar em más companhias E tentou matar a família inteira Como está Zina? Daqui a pouco Eu vou rever mais uma vez o Zina Que está novamente internado E o apelo desesperado da família Que não quer mais o Zina em casa A rua É essa daqui A casa dele fica lá embaixo Recentemente teve uma briga Descontrolado Completamente Entorpecido Tomado pelas drogas Ele tentou matar a família Quebrou a casa Essa realidade Você vê aqui no domingo show com o Geraldo Relembrem agora O momento em que eu encontro o Zina E a entrevista com ele Em 2012 Ainda na cadeia No ar Você está bem hoje Zina? Estou bem Me sinto bem Estou me tratando bem aí Os funcionários aí Os guardas aí E a gente boa Então a cabeça como que está? Minha cabeça está bem Só tenho um defeito Eu sou deficiente Tenho problema Tomo meus remédios Para não atacar doença Mas mesmo tomando remédio Ataco porque é da cabeça mesmo Prova a mente e da cabeça O débio mental São os fixos e xênios Uma coisa assim Da doença E você está tomando o remédio certinho aqui? Tomando o remédio certinho A enfermeira está me dando o remédio direitinho Luzina Vou conversar com você Podemos sentar ou não? Podemos Saudade de casa Zina? Estou com saudade de casa Saudade principalmente Principalmente do que? Saudade da minha família Estou lá do lado da minha família Minha família está chorando lá Está preocupada comigo Cada dia que passa Estou preocupada Eu não saio logo daqui Você não perdeu o seu jeito? Não perdi O meu jeito sempre foi assim Preso Seis meses A saída da cadeia Que nós também acompanhamos Mas na verdade Dá uma olhada aqui Ele já teve vários problemas Com a justiça O Zina Ele foi preso pela primeira vez Em outubro do ano de 2009 Por porte de drogas Cocaína Depois pela segunda vez Em janeiro de 2010 Por porte de arma E depois A prisão que nós acompanhamos Que o Brasil inteiro ficou sabendo Preso pela terceira vez No dia 21 de setembro De 2012 Deixou o CDP de Pinheiros No dia 13 de dezembro Do ano de 2012 Uma verdadeira saga Vem cá Francisco Paz Uma verdadeira saga Perdeu completamente o controle Mas aquele cara feliz do pânico Nem tudo que você vê na televisão É aquilo que se vê Ou aquilo que é real O Zina que fazia rir Imagens dele no pânico Aliás Ele ficou conhecido O jogador Ronaldo Deixou ele mais famoso ainda Os momentos O encontro com o Ronaldo Inesquecível Espécie que não sai Da nossa lembrança Mas hoje vocês vão ver Como ele está E ele que tentou matar A família inteira dele Aqui no bairro onde eu estou Zina Ainda Nos melhores momentos Ronaldo Brilha muito no Corinthians Qual que é o sentimento De ver o Ronaldo assim Frente a frente Moleque Nossa meu coração vai a mil Emocionado Zina Nossa meu O cara de perto Fiquei doido mano Ronaldo Brilha muito no Corinthians Acompanhe agora O dia Aliás A madrugada Em que o Zina Acompanhado De um advogado Que nós também Arrumamos através Da época do balanço Uma pessoa se propôs Falou Geraldo Luiz Eu quero ajudar o Zina Todos nós queríamos Eu acreditava Na cura do Zina Apesar dele sofrer Uma doença Psíquica grave Que é A esquizofrenia O Zina É esquizofrênico Ele sofre dessa doença Na própria cadeia Vocês viram na entrevista Ele tomava remédios controlados O Zina sem remédio É uma bomba Naquela madrugada Zina deixava a cadeia Eu queria sair Da cadeia Que é ruim Ficar preso Ele saiu da cadeia E ele mesmo Falou pra mim Geraldo Eu quero me tratar Ele Usuário de cocaína Falou assim Eu preciso me tratar Eu tenho que me tratar Nós arrumamos Uma clínica Pra ele Arrumamos uma clínica Internamos o Zina A internação Meses depois Ele ficou Seis meses internado Seis meses Eu estive na clínica Conversando com ele Relembre comigo Mas você saindo daqui Zina Muito Se você tiver cabeça Se cuidar Muita coisa boa Vai acontecer Acho que vai Você tem algum sonho Zina Depois de sair daqui O que você gostaria Que acontecesse Na sua vida Não sei Você fala Geraldo Tem um negócio Que eu gostaria Que Meu sonho É Estar lá Com a minha família E esquecer A droga Esquecer Bebida Só refrigerante Mas eu tinha percebido Uma coisa na clínica Que o Zina Não estava bem Apesar de estar internado Ele não poderia ser liberado Que o tratamento Poderia Ser até mais prolongado Um tratamento mais longo Até pela própria doença mental dele Porque ele sofre Dessa doença mental É uma pessoa Era uma pessoa Que precisava De tratamentos Na clínica Ele já apresentava Alguns sinais De Distúrbio De Não sabia Ora ele sabia onde estava Ora não Perceba o jeito Que ele falava comigo Mas ainda Tomando remédio controlado Dá uma olhada Você chegou lá No barzinho do lado Da minha casa Tem um boteco do lado Você viu um carro amarelo Lá na garagem É do meu Como um irmão meu Eu aluguei pra ele a garagem Ah Eu fiquei sabendo É como um irmão meu Ele é coritiano também Igual eu Ele é como um irmão pra mim Porque ele é um coração bom pra mim Entendi Ele tem um coração bom Eu gosto dele pra caramba Como se fosse Como um irmão Eu aluguei pra ele baratinho Na garagem lá Um carro amarelo Camaro amarelo Ninguém sabia do paradeiro de Zina Ninguém sabia Ele foi dado até como morto Sabia? Depois que viram No Geraldo Ah Ele não sabia Ele preso Mas ele foi dado como morto Porque ele desapareceu Ele estava desaparecido Sumiu do pânico Subiu da televisão Sumiu da família Sumiu do bairro Ninguém via mais A própria imprensa Falou tá morto Zina foi dado como morto O desaparecimento dele Foi um verdadeiro mistério na época E nós o encontramos na cadeia E com essa reportagem exclusiva Colocamos na época E tudo mais Na clínica Zina já apresentava sinais Que ele precisava ser acompanhado De perto sempre E ele revelou uma coisa Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Eu quero sair daqui Ele próprio até Se dedicou a esse tratamento Eu percebi Que ele se dedicou a esse tratamento Mas Ele não queria ficar na clínica O que ele queria Era voltar aqui Pro bairro dele O que ele queria Era Estar aqui com a família dele Mas dentro dele ainda A vontade do uso de drogas Há pouco tempo atrás Zina quase Quase matou a família dele Aqui inteira Você vai saber Você vai ouvir o depoimento Da irmã agora Zina hoje Voltou Mais uma vez A ser internada E a família Faz um apelo Geraldo Se o Zina voltar aqui Ele vai matar Todos nós A família vem Ao domingo show Fazer um apelo Para que o Zina Sofra uma interdição judicial Hoje ele se encontra internado Nós vamos na clínica Daqui a pouco Fica no Geraldo Fica no domingo show Vocês vão ver Como ele está Depois de ser Liberado da clínica Zina voltou aqui Voltou ao convívio Da família Dos amigos Zina é um cara popular Aqui Todo mundo conhece O cara Né O próprio O próprio Pânico já fez Inclusive até Até programas aqui Quem não conhece o Zina O Brasil Você do Brasil Todo que está vendo o Geraldo Conhece o Zina Ficou marcado O Zina do Pânico Mas como tudo em televisão Muda Zina não voltou mais Para o Pânico O Pânico renovou Quadros novos Tudo mais E o Zina deixou De ser aquele personagem Do momento Isso é comum em televisão E quando ele sumiu Da televisão Imagina um cara Com problemas Imagina um cara Com problemas E de repente Toda aquela questão Da fama Entrando na cabeça Dele Imaginem E aí de repente O Zina Não apareceu Mas vai vendo Na cabeça dele Um cara que aparecia Em televisão De repente Como que ele recebeu Isso aí E ele queria voltar Ele falou pra mim Na clínica Não Geraldo Eu quero voltar Eu quero voltar Fazer televisão Mas todos nós sabemos Que ele não teria mais condições De voltar à televisão E também nem no Pânico Que contribuiu Fez a parte O Pânico Emílio Zurita Toda a equipe Eles foram muito Decentos com o Zina Ajudaram Foram até onde Podiam com o Zina É inegável Que o Pânico Ajudou demais Mas Acabou a era E televisão é assim O que é hoje Amanhã não é Meu filho Essa é a grande verdade E o Zina passou Imagina isso Na cabeça dele Imagina isso Na cabeça dele Parou aí Imagina isso Na cuca do Zina Vou voltar a trabalhar Não vou voltar Vou voltar a fazer o povo E ele falou Quero voltar A fazer televisão Mas a gente já sabia Que ele não ia voltar Tudo isso Na cabeça do Zina Mais independência De droga dele Tudo aquilo Foi juntando Na cabeça dele Saiu da clínica Saiu da clínica E veio pra cá Ele não estava preparado Quando ele voltou Para as ruas Voltou a usar drogas A frequentar biqueiras A procurar A cocaína No muro da residência Vocês estão vendo Tem inclusive lá Olha o grafite Um grafiteiro Colocou o rosto dele lá É aqui que mora Morava o Zina Quase uma tragédia Aconteceu dentro dessa casa Depois de usar drogas Ficar descontrolado Zina começou a brigar Com a família A brigar com a irmã A brigar com a família A ter todos aqueles desencontros Não era mais o mesmo Não era mais o mesmo irmão Não era mais o mesmo filho A mãe é muito doente Voltando a usar drogas Zina quebrou quase A residência inteira Quase matou a família Quebrou portas Quebrou utensílios domésticos Ele virou um problema Para a família Que mais uma vez Pediu socorro E o Zina agora Voltou a ser internado Num estado Muito pior Muito mais grave Daqui a pouco Nós vamos sair daqui Vamos para a clínica Se ele tem condições De falar com a gente Nós não sabemos Mas eu vou falar com a irmã O sofrimento da família Zina tentou matar a família toda Quase que uma tragédia Quase que esse cenário Que no passado foi de alegria Foi de festa Quase que foi parar No Cidade Alerta Do meu irmão Resende Que quase que um crime Aconteceu aqui E a família tem a certeza E fala Geraldo Se ele voltar Nós corremos risco de morte É uma realidade Que o Domingo Show Está mostrando pra você Que tanto riu Fala Poxa Geraldo Eu não acredito Eu achei que ele estava bem Que tinha largado das drogas Infelizmente não E aí criançada Tudo bom aí? Tudo bom Está todo mundo assistindo O Domingo Show? Sim Beijo Brigadum Eu não esperava Revê-la nessa situação Eu também não esperava Mas realmente aconteceu Eu não esperava voltar aqui Numa situação melhor Ou com vocês mais feliz Porque da última vez Que eu estive aqui A internação Que nós arrumamos Com teu irmão Eu achei que Pelo menos ele ia estar melhor Ou sair dessa Mas infelizmente Geraldo Ele não melhorou O que aconteceu Foi o seguinte Ele piorou Ele foi internado Ele ficou oito meses Mas o quadro dele piorou Imediatamente quando chegou Já foi usar as drogas E aí ficou agressivo Queria espancar Queria matar Tudo dele é matar Tudo dele é espancar E pegar uma pessoa Para ser vítima Que sou eu Por que, Glória? Porque eu que cuido Eu que tomo conta Eu que lavo Eu que passo Eu que faço comida E é sempre assim E ele tentou matar você? Tentou matar Tentou me matar Uma vez ele Me deu um soco no rosto Até hoje eu tenho Esse olho aqui Eu não consigo enxergar direito Eu tenho uma Uma sequela Uma sequela E assim É difícil, né? E assim Eu No meu caso Eu pensava assim Que Vou cuidar do meu irmão Vou abraçar com carinho Como eu faço Eu sei disso Né? Mas eu achei que era fácil Né, Geraldo? Abraçar Cuidar Fazer Mas eu tô vendo Que tá difícil E eu tô sozinha Quem que tava doente Na época? Eu me lembro A tua mãe? Quem que era? A minha mãe E ela? Inclusive Inclusive o quadro dela Piorou, né? Depois de tudo Ela A semana passada Foi internada Com a pressão muito alta E Diabetes Altíssimo Colesterol Né? Então Quem que internou Usina dessa vez? Eu Eu Se você não internasse Se você não internasse Se você não internasse Se você não internasse Se eu não tivesse internado Meu irmão, Geraldo Eu tava morta agora Eu não estaria aqui Pra contar a história Eu estaria morta Eu Os meus dois filhos E a minha mãe Que mora na casa Estaria enterrado agora É muito forte Que as pessoas em casa Podem Mas será que ela não está exagerando Será que não foi só uma briga de irmãos Ele voltou a usar drogas E como ele é esquizofrênico E depois ele mistura os remédios Ou com a falta Isso deixa ele incontrolável Ele se torna um monstro É verdade, Geraldo É verdade Ele toma Doze comprimidos por dia E aí Com a droga E o vício do álcool E ainda tem um outro vício Né? Que é jogo Então ele ficava alucinado Quando acabava o dinheiro Ele ia atrás do dinheiro Ia atrás das moedinhas Da minha mãe Se não tivesse Ele revirava tudo Inclusive no dia 8 Nesse último dia 8 agora De abril Ele revirou a casa inteira Procurando dinheiro Procurando moedas Centavos por centavos Pra juntar Pra jogar Porque ele tava alucinado Queria jogar E ele queria droga também Inclusive procurando facas E virou a casa inteira Procurando facas Porque ele disse que ia matar Ia matar E aí eu peguei Eu não aguentei Eu vendo aquela situação Eu ajoelhei Que eu sou evangélica Né? Eu peguei Ajoelhei Os meus pés no chão Os meus joelhos no chão E eu falei Meu Deus O que é que eu vou fazer? Eu tô Não tenho mais o que fazer Porque eu cheguei no limite Cheguei no meu limite Eu peguei Dobrei meu joelho E pedi pra Deus Uma solução Deus é tão maravilhoso Geraldo Que eu consegui Nessa clínica Pra ele E ele tá lá internado Tá com o tempo Ele tá lá há uma semana Só? Só É muito pouco Muito pouco É muito Eu acredito que vai ficar um bom tempo lá Até a gente resolver a situação dele Agora me disseram Que você me chamou aqui Porque você tá preocupada Realmente com a sua família Porque na sua opinião Se teu irmão sair Ai Se sair Geraldo Ele Como ele é doente Tem A dependência E geralmente Todo mundo sabe Que Quem tem Uma doença dessa Que é a esquizofrenia Ela mata Mesmo se cuidando Se usar droga Ela mata alguém Eu me lembro Em Ribeira Em Rio de Janeiro De São Paulo Era repórter policial De um filho Que deixou de tomar medicamentos A mãe Por uma Convalescência A mãe Melhor dizendo A mãe Por uma Misericórdia A mãe Deixou de dar remédio E não contou pro pai E o marido Nossa Tá dando remédio pra ele E a mãe Taca coisa de mãe Ele não precisa mais Ela deixou de dar O que aconteceu Ele matou os dois Os dois foram mortos Os dois foram mortos O filho espizofrênico Matou pai e mãe Limeira que tá me vendo Sabe disso Na região do condomínio Do Mário Souza Queiroz No bairro Santo André Me lembro até hoje O Jardim Santo André O filho matou a família Porque deixou E ele não usava droga Só deixou de tomar medicamento Mata sim, Geraldo Eu acredito que faz Porque O quadro esquizofrenico Ele vai se fechando Ele vai se fechando E a idade dele também Vai avançando Vai usando droga Ele tá com 33 anos Ele voltou a usar drogas? Voltou e muito Não é pouco Não é aquela quantidade Que é pouquinho É muita droga Usava na nossa frente Foi foco É Ali também Ele queria dinheiro Pra comprar droga Ele queria usar E quando ele tá Na abstinência Ele quer porque quer Não tem como você falar Eu não tenho Ele falava bem assim Me presta 10 reais Eu não tenho Eu não tenho Então ele ficava agressivo Queria porque Queria o dinheiro Pra usar a droga dele Ele não quer saber Se você não tem Não quer saber Se você não dormiu Não quer saber Se você tá cansado Que você precisa descansar Ele fica acelerando você Vai lá na cama Acorda você E quer dinheiro Eu não tenho E ele tem um jeito violento Ele tem Muito violento Ele é grandão Ele assusta Ele é grande Assusta Com certeza Ele é enorme Então a gente tem até medo A gente não pode demonstrar o medo Eu nunca demonstrei o medo pra ele Mas tenho medo Com certeza Eu tenho medo Inclusive ele ia lá Me acordava Você tem 10 Pra me emprestar É meia noite É uma hora É duas horas Três Não tem hora Pra fazer isso Ele falava Eu quero dinheiro Eu não tenho Aí ele revirava as coisas todas Pra procurar no dinheiro da minha mãe As moedinhas Até moeda Até moeda Contava moeda Inclusive a última vez Ele fez isso Contou as moedinhas E foi comprar a droga Ele gastava tudo que tinha Eu falava Zina Acabou o arroz Zina Acabou a mistura Me dá um dinheiro Ah eu não tenho Todo o dinheiro que eu tenho Você já sabe pra que que é É pra beber E usar a minha droga Ele falava desse jeito também E aí ele consumia Ele consumia todo o dinheiro No vício né Das drogas E é viciado em jogo ainda? No jogo ainda Eu não sabia Que jogo ele é Acho que é caça-nique Sei As maquininhas É as maquininhas lá Caça-nique Todo o dinheiro era pra isso Inclusive ele ganhou tênis Ele ganhou roupas de marca Brusa Ele vendeu tudo A preço de banana mesmo Pra comprar droga Chegou no fundo do poço Eu tô desavafando porque assim Na verdade Acho que eu tô um pouco emocionada Nervosa de tudo Sabe Cansada Eu tô cansada Sabe Eu queria uma solução pro meu irmão Que essa solução ela não chega Tá difícil chegar Mas eu acredito que vai chegar Geraldo Eu acredito Eu acredito que alguém vai fazer alguma coisa Pro meu irmão lá na clínica E o que você queria? Teu irmão vai ficar um tempo na clínica E vai voltar Mas Geraldo Eu queria que na verdade Ele não voltasse Que de lá ele fosse Pra uma clínica psiquiatra Se tratar melhor Porque eu acho que ali ele tá só Fazendo um tratamento leve Não é uma coisa, né? Que se diz É o, né? Mas eu preciso que ele vá Pra uma clínica Psiquiatra Um hospital Um hospital Fazer um tratamento mais intensivo Agora você sabe que Se internar teu irmão Num hospital Um manicômio Teu irmão não pode não voltar mais Com certeza, Geraldo Com certeza Mas assim Eu acredito que lá ele estará seguro Até de morrer aqui fora Porque se ele voltar Pra ele usar droga E fazer tudo que ele fazia Ele pode morrer Eu nunca falei isso no ar Se teu irmão Continuar do jeito que ele tá Qualquer dia Eu O Marcelo Rezende Nós vamos dar a notícia Que teu irmão Foi encontrado morto Numa piqueira Perfurado de bala É verdade, Geraldo Eu acredito sim Eu acredito sim Porque Já veio muitas pessoas Cobrarem ele Aqui no portão Né? Dívidas Porque Ele tava devendo Ele tem que pagar Então assim Eu não sei de que forma Geralmente como O Geraldo tá falando É verdade Eu acredito Acredito sim Que pode nem ser morto Porque a situação Que ele tava Eu tive que pegar Guardar ele lá Um pouquinho Na clínica Porque a justiça É lenta, né, Geraldo A gente tá aguardando Aí um caso É lenta Então pra não morrer E não matar ninguém Ninguém ser morto Tive que guardar Ele um pouquinho Lá na clínica Tá só um pouquinho Lá guardado Um pouquinho de tempo Porque eu sei Que não vai aguentar Muito tempo lá Mas alguma coisa A justiça tem que fazer Eu creio Acredito Né? E é isso, Geraldo Enquanto isso Cuidando da minha mãe Da saúde da minha mãe Que também tá bem delicado Pressão alta Diabete Colesterol A minha filha também Tá apresentando Um quadro de problema De coração Tudo Em prol Dessa situação O que ele causou Né, Geraldo O que ele causou Eu vou mostrar Tem mais uma porta aqui Deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Dá uma olhada Tá legal Foi ele também aqui? Foi ele também Ele deu um murro Porque ele não conseguia Abrir a porta Ele ficou muito nervoso Porque ele dizia Que tinha escutado Alguém falando Alguma coisa lá fora Né? Da parte Tudo coisa da mente Ah, que alguém tá falando Não tem ninguém falando Aí ele deu um murro aqui Porque ele não conseguia Abrir a porta Quando ele conseguiu Abrir a porta Ele quebrou a minha mesa lá Inclusive que eu já joguei fora Uma mesa de plástico Que eu tinha Ele deixou a mesa Em mil pedaços Você acha que o Zine É capaz de matar alguém? Ah, eu acho sim, Geraldo Acho Com certeza Eu acho sim Eu acho sim Por que que o seu irmão Se transformou nisso? Muita droga, né, Geraldo? Muita droga É, eu creio que tem A doença, né? Tem Mas a cocaína gravou Ele é portador de uma doença Eu acredito Mas assim Tem a droga Tem os vícios, né Que leva a isso Então a tendência Foi piorar mais Droga e a bebida E o vício também Aquele Zina Do passado Aquele Zina Do pânico Aquele cara alegre Aquela coisa Aqueles momentos agradáveis Acabou tudo Acabou, Geraldo Acabou Aquele Zina Não existe mais nada Não Não existe mais nada Geraldo Inclusive ele colocou na mente Que Que o povo destruiu a vida dele Mas é tudo coisa Da cabeça dele Não Que alguém fez isso Alguém fez aquilo Foi ninguém que fez nada Quem destruiu você Foi você mesma Foi você mesma Que destruiu você Não foi o povo Não foi o vizinho Não foi isso Não foi aquilo É tudo coisa Da cabeça dele, né Então acredito que Muita droga Muito vício, né Muitos jogos Destruiu, né Ele saiu para usar droga De dia De dia, de noite De manhã, de madrugada Ele ficava 24 horas 48 48 horas Acordado Sentado nesse sofá Usando droga Ficava sentado aqui Assistindo televisão Fumando cigarro E usando droga Era a noite inteira Dentro de casa Dentro de casa Inclusive eu falava para ele Vai para outro lugar Vamos respeitar Não Vou usar aqui E ele não respeitava Essa parte ele não respeitava Ele queria usar aqui E acabou Ficava aí sentado Já na droga dele E nisso ele ficava acelerado Quando ele usava droga Eu não dormia Naquele dia Eu só conseguia dormir Geraldo Quando ele parava de usar E ele deitava Ele dormia Aí eu conseguia dormir Fora isso Eu não conseguia dormir Que inferno Desculpa Mas a vida de vocês É um inferno É um inferno Um inferno Geraldo Um inferno Inclusive A minha mãe Várias vezes Presenciava cenas Que ele usava droga E falava O que é isso Zina Você já foi buscar a droga de novo O que é isso Ah mãe Deixa eu com a minha droga Eu sou dependente Muitas vezes ele falava Que era dependente Que era usuário Era isso que ele falava Porque ele não ia parar Ele só ia parar De usar droga Depois que morresse Ele recebeu uma grana Da televisão Da RTV Olha Geraldo Ele Na verdade ele pediu a conta Ele acertou as contas Ele arrumou um divulgado E eu interferi Tentei interferir Mas eu não consegui Ele arrumou E pediu a conta Lá Recebeu o dinheiro Quanto? Ah Acho que dá Mais ou menos Uns 8 mil Tudo né E o que ele fez Com esses 8 mil Que a RTV pagou Olha Geraldo Tudo para as drogas Droga, droga, droga Em vista da maquininha Todo esse dinheiro Foi consumido com as drogas Em vista da maquininha Uma realidade Que ninguém imaginava Que ele estava hoje Olha Geraldo Todo mundo pensava Que ele estava bem Exatamente As pessoas pensavam Que ele estava bem Que nossa Zina está bem Ficou numa clínica Ele está melhor Mas não Cleo, se o Zina Voltar para cá Olha Se ele voltar para cá Geraldo Eu vou sair da casa Se ele voltar para cá Ele vai ficar sozinho Já estou fazendo Plano de ir embora Sumir no mundo Porque eu não vou Arriscar minha vida Eu não vou Eu não vou Arriscar minha vida Os meus dois filhos Eu tenho um casal De filho Né Eu lutei muito Para criar os meus filhos Inclusive ele foi Para cima do meu filho Também Então eu não vou Eu não vou Eu não vou Geraldo Arriscar minha vida A vida dos meus dois filhos A vida do meu marido A vida da minha mãe Que está também doente Ele pegou as coisas Vendeu tudo Da casa dele Que é a segunda casa É a segunda casa Ele vendeu tudo E não tinha mais nada É o que aconteceu Ele veio para cá Porque ele não queria Ficar na casa Porque ele disse Que a casa estava Cheia de bicho Estava manipulando coisas Né Ah Tudo coisa da doença Ah As casas estão cheias de bicho Não vou ficar lá Né Os bicho Lá tem Eu estou vendo coisa Lá tem um homem de branco Lá tem não sei o que Eles estão querendo me matar Ele começou a falar Que estava cheio de coisas lá E vendeu tudo Que tinha na casa Deixou a casa sem nada E a casa está alugada agora Nesse momento está alugada Aí ele veio para cá Eu falei Já que você vendeu tudo Você não tem cama Você não tem colchão E eu não vou arrumar Não vou arrumar Nenhuma cama Nenhuma colchão para você Porque você tinha tudo Aí ele dormiu no sofá Quer dizer Aqui Aqui era a cama do Zina Era a cama do Zina Exatamente, Geraldo Nesse sofá Era a cama do Zina Existem três tipos de esquizofrenia Uma delas é a esquizofrenia paranoide O esquizofrênico Ele ouve vozes Ele vê vultos E todos os esquizofrênicos Que eu entrevistei na época Criminal Durante os meus 20 anos De repórter policial Ah, mas Mandaram matar Como assim? Não, eu vi uma voz Que dizia Olha Ela vai matar você, hein Mata ela, hein Todos Você que é da área psiquiátrica Você que é psiquiatra Sabe O esquizofrênico Ele ouve vozes Olha, mata, hein Mata ela Olha Ih, ela vai pegar você, hein Enforca ela Eles ouvem vozes Enxergam vultos E quando para De tomar o medicamento É muito perigoso Né Eu, e assim A situação não é nem essa O problema é Medicamento Com a droga Sim, a cocaína que piorou ele E tudo E mistura tudo Mistura um coquetel Um remédio com a droga Né Vira um coquetel E com a pinga junto Que ele cansou de tomar o remédio Com a pinga Com pinga? É Com a bebida Com as garrafas de cerveja E a pinga É, a Maria Molly Aí mistura tudo E tomava E falava Agora eu vou conseguir dormir Né Porque eu tomei um Né Uma pinga E um remédio Agora eu vou tentar dormir Por que ele não dormia? Porque ficava a noite toda Usando droga Então tira o sono Aí ele ficava super irritado Porque não conseguia dormir Como o Geraldo está falando Que vê vozes Aí ele ficava falando Ah, tem alguém Tem alguém ali Ele ficava falando Tem alguém ali Tem alguém ali na área Aí foi quando ele Abria, não via nada Aí se irritou Quebrou Estava aqui pulando Pulando Porque tinha que matar os bichos Falei, que bicho? Não tem bicho nenhum aqui Não, tem bicho aqui Bateu o pé Falei, vai dormir, rapaz Não tem ninguém Não tem ninguém aqui Só está eu e meus dois filhos Aí lá em cima dormindo Não tem ninguém Não, tem sim Alguém está passando por aquela porta Tudo imaginação, né Geraldo? Tudo imaginação, né? E aí ele falava Tem, eu tenho certeza Que tem alguém aqui Falei, não tem Vai dormir, por favor Porque eu estou super cansada Eu tenho que trabalhar No outro dia Eu estou exausta Mas aí ele ficava Aí gritava, gritava Aí ia lá pra fora Aí ele saía Ia lá pra fora E usava droga E voltava irritado de novo Dizendo que tinha alguém na casa Diferente que não era a gente Não era a gente da casa Era alguém de fora Você acredita na recuperação um dia do teu irmão? Olha, Geraldo Eu vou ser muito sincera Eu não acredito Na recuperação dele Eu acredito que A Melissa Mas é uma recuperação total Eu acredito que não Pra você e o teu irmão Vai ter que ficar pra sempre internado? Sim, Geraldo Sim, pra sempre Pra ninguém correr risco Eu acredito que sim Ele internado O adulto não tá seguro Mas ele internado lá E voltando pra casa Ele vai usar droga, Geraldo Você tem medo que ele pode fugir da clínica a qualquer momento? Nossa, eu morro de medo Eu morro de medo dele fugir e chegar aqui Além dele fugir Eu tô correndo risco, né, Geraldo? É a mim que ele vai querer É a mim que ele vai fazer alguma coisa A minha e a minha filha Que foi agredida também por ele Há 15 dias atrás Por quê? Porque ele olhou pra ela E disse que tinha uma coisa nela Ele olhou pra ela e falou assim É você É você que tá fazendo isso É você que tá mexendo nas minhas coisas É você que tá fazendo isso dessa forma E é você Viu nela um... Um bicho Um bicho ou uma outra coisa Quantos anos ela tem? Minha filha tem 20 E ela correu o risco, né Ela ligou pra mim Mãe, me socorre Pelo amor de Deus O que eu vou fazer? Ele tá aqui desesperado Eu falei, sai da casa, filha Sai da casa Não fica na casa Senão ele vai te matar Aí ela pegou e saiu da casa Deixou ele sozinho aqui Sai da casa e leva a avó Não fica nem... Não deixa nem a avó aí dentro Aí com muito custo Ela conseguiu Porque ela se trancou no quarto Mas com muito custo Meu outro filho veio E conseguiu tirar ela da casa Porque se nesse dia Ela ia morrer, Geraldo Eu ia perder minha filha O Zina comia aqui Ele ficava aqui Aqui, ó Você vê que é uma casa pequena Você imagina um cara Drogado dentro de uma casa pequena Como essa, quer dizer É, Geraldo, aqui, ó Ele é uma pessoa Na verdade, o Zina Ele é uma pessoa Diferente Tudo que ele colocava na geladeira Ninguém colocava a mão Porque aí ele falava assim Ah, eu não vou tomar Porque alguém colocou alguma coisa Estão tentando me matar Tudo coisa da paranoia mesmo dele Inclusive, Geraldo Ele não gostava de tomar banho Pra tomar banho é uma tristeza Falei, vai tomar banho Vai se arrumar Não Ficava dias sem tomar banho É, muitos dias Tudo por causa, né Das drogas O corpo cansado Ele só queria ficar deitado E dormir Não, hoje eu não vou tomar banho Aí ficava dois, três dias Sem tomar banho Falei, mas O que é isso? Tem que tomar banho Né? O que é isso? Vai ficar sem tomar banho? Banho é a coisa Mais É, uma coisa boa que tem Você não vai tomar banho? Falei, não, não vou tomar banho Porque se eu tomar banho Alguém vai mexer nas minhas roupas Né? Vai colocar alguma coisa na minha roupa Então vai sair fedida a minha roupa Eu não vou tomar banho Ô Cleo, a casa Foi aquela casa que ele ganhou do pânico, é isso? É, essa aqui é uma casa só, Geraldo E ela no fundo? É, são três casas, né E ele vendeu a parte dele? Não, não pode vender A casa não A casa Mas ele saiu de lá por quê? Ele tava no canto dele Ele veio pra cá por quê? A gente pode ir lá, Geraldo Tá, vamos lá então Essa aqui, Geraldo, é a casa, né Que tem um querido morando, né Essa aqui, Geraldo, é a casa que ele morava Aqui? É, ele morava aqui dentro Isso, tinha de tudo Aí ele vendeu tudo E hoje tem alguém morando, né Porque tá alugada Quer dizer, quando ele tava bem E ganhou tudo lá na RTV Do pânico Ganhou um móvel Tava tudo aqui Só que aí depois, por causa das drogas Ele torrou tudo Ele acabou vendo Fica aqui pra mim, Cleão, por favor E tem uma outra casa Fica aqui pra mim, por favor Eu só não vendeu a casa, Geraldo Porque a casa é uma coisa que foi dada E foi uma coisa bem planejada Fica saindo daqui Eu vou lá na clínica Onde está o Zina Se ele vai me receber Eu não sei Se ele vai me receber O Geraldo Eu não sei Fica aqui no domingo Show Geraldo, estou surpresa Surpresa Estou te assistindo Estou almoçando nesse domingo Eu não sabia que o Zina Estava desse jeito Que ele tinha Tentado matar a família inteira E pra família Se o Zina sair Vocês acreditam que podem morrer Nas mãos dele Com certeza, Geraldo Se ele sair Alguém pode morrer E se chegar alguém e falar assim Vamos colocar o Zina Num hospital psiquiátrico Num manicômio judiciário Que é muito forte Mesmo assim você vai aceitar? Sim, eu vou aceitar, Geraldo Eu vou aceitar porque Ele vai se tratar E a família vai ficar feliz, né? Não vai correr o risco Você está falando em seu nome E de toda a família? Em meu nome E de toda a família, Geraldo Toda a família Vocês querem o Zina Internado? Internado Com certeza Nós vamos na clínica agora Onde está o Zina Eu não sei nem se ele vai me receber Qual que é o estado psicológico dele Vem cá, Cleo, comigo Mas eu sei que essa família Precisa de um socorro Esse Zina Já não existe mais Meu apelido é Zina Meu nome é Marcos da Silvaredia Eu estou com medo Que medo Você pegou na cobra Porque eu tinha medo Você pegou mais Pior ainda que a cobra Qual é o prêmio que você merece Por ter sido corajoso Por ter enfrentado o Castelo do Terror Te tiras do Corinthians Com um monte de camiseta do Corinthians Ronaldo Brilha muito no Corinthians Qual que é o sentimento De ver o Ronaldo assim Frente a frente, moleque? Nossa, meu coração vai a mil Emocionado, Zina Nossa, meu O cara de perto Fiquei doido, mano Ronaldo Brilha muito no Corinthians O tempo passou Zina piorou E essa imagem É uma imagem do passado Aqui ele estava com a Sabrina Minha querida Sabrina Todos os sábados à noite Aqui na tela da Record Aqui uma foto do bastidor Certamente lá na ETV Você vê Essa imagem dele Ele está muito diferente hoje Muito Fica aqui no Geraldo Você de todo o Brasil Obrigado por você colocar o Geraldo Dentro da sua casa Todos os domingos agora A senhora, o senhor virou minha companheira Vou almoçando Todos os cantos que eu vou Geraldo, estou vendo Domingo show Obrigado por acreditar no nosso trabalho E colocar o Geraldo Sempre aos domingos Na sua residência Vocês de todo o Brasil Um beijo no coração de todos Essa imagem aqui Já não era mais Eu vou conversar agora Com a filha Da Cleo Por favor Ela não quer aparecer A gente vai Respeitar Foi ela que Que o Zinho encanou aqui Achou que era O que aconteceu naquela noite? Como que ele começou? Bom, ele chegou Ele já estava Alterado Chegou da rua Bem alterado Já tinha bebido Tinha usado muita droga E ele cismou Que eu mexia Nas coisas dele Que eu colocava Mal cheiro Nas coisas dele Falava que eu mexia Nos remédios dele Encarnava nisso Tipo, ele ia tomar banho Ele não queria tomar banho Porque ele achava Que alguém ia mexer Nas coisas dele Sempre falava isso Você achou em algum momento Que ele poderia partir Para cima de você E agredir Ou tentar matar? Com certeza Muitos momentos Eu imaginei isso Um deles Conta pra mim Um deles foi Em um dia Que só estava eu Ele e a minha avó em casa Minha mãe tinha ido trabalhar Meu irmão também E ele começou Ele veio agitado da rua E começou a A falar coisas pra mim Chegou a vir Pra cima de mim Ele só não chegou A me agredir Porque o meu irmão chegou Na hora Porque senão Ele teria me agredido Teria vindo pra cima de mim A tua mãe falou Geraldo Se ele voltar Ele pode matar a gente Não tem mais condições Do Zinda voltar pra casa Você concorda com ele? Concordo Ele não tem condições De viver na sociedade Ele não tem condições De conviver Ele sempre arruma Briga por aqui Bebe Usa droga Briga com os vizinhos Quer matar todo mundo Na sexta-feira mesmo Dois dias antes De ele ir pra clínica Ele entrou em casa Por volta de umas Duas horas da manhã Atrás de faca Procurando faca Pra matar as pessoas na rua Ele ficava aqui Em frente de casa Gritando A noite inteira Gritando Deixava ninguém dormir Ficava fazendo escândalo A noite inteira Passava dois Três dias Acordados Só usam droga Você acredita que se o Zina voltar? Se ele voltar Ele vai acabar matando alguém Eu precisei colocar o depoimento dela Pra vocês verem a veracidade Esse sorriso Esse sorriso Esse Zina É uma coisa do passado Geraldo, agora eu quero aproveitar Porque você está no mundo inteiro Está em todo o Brasil Está todo mundo te assistindo Eu tenho certeza que no seu programa Tem muita gente boa Que pode ajudar algum promotor de justiça Que entrar nesse caso Tentar ajudar a família Pelo amor de Deus Porque resolver essa situação da gente Porque é difícil, né? A gente acha que é fácil Mas não é fácil E algum promotor de justiça Algum oficial Alguém que possa ajudar Ajuda, por favor É uma família que está pedindo Por favor, gente Por favor Você não quer mais o seu irmão de volta? Não, não quero Ele tem que se tratar Ele tem que se internar A gente não pode correr o risco Porque é uma Ele é um Nós somos cinco Nós somos seis Ele é um Ele pode se internar Alguém pode fazer alguma coisa E se ele matar seis pessoas O que vai acontecer? Ou até mais, né? Porque nós somos seis na casa Mas tem vizinhos Né? Tem inquilinos Então, assim Se ele sofrer um surto psicótico Ele mata todo mundo Porque ele é grande Ele é grande Ele é enorme Então, se ele pegar a minha filha Ele mata Se pegar, eu Acabou, né? Então, assim É Por favor Algum oficial de justiça Alguém Algum promotor Né? Que tá ouvindo Tá vendo esse caso Gente, a gente não está de brincadeira O negócio é sério Né? Eu estou com muito medo E, assim Se isso não ocorrer Eu vou abandonar a casa Eu vou sair Vou largar tudo Mas eu espero que a repercussão Do domingo show Consiga Que alguém avalie Uma internação Combustória Do Zina Enfim Você acha que ele vai me receber Na clínica? Eu acredito que sim, Geraldo Ele vai receber sim Né? Do jeito dele Mas vai Acredito que sim Vamos da clínica O que nós não queremos Dá uma olhada Essa é a marca do Zina hoje Estourando portas Agredindo família O rapaz que fez o Brasil sorrir Hoje está completamente perdido Dentro da sua doença Vamos agora da clínica Será que o Zina Vai receber o Geraldo? É a reportagem especial Da semana No domingo show Agradecendo sempre o carinho Aqui da criançada E quando a gente vem aqui E aí? E aí? Tudo bom? E aí? Tudo bem? Tudo bem aí? Obrigado, meu gente Obrigado pelo carinho Valeu aí Valeu, valeu, valeu Valeu Bora lá Nós estamos agora Com destino à chacra Ao local A clínica De dependentes químicos Onde o Zina Está internado Há uma semana A Cleo Fez questão de vir junto Está conosco aqui na van Quer ver o irmão Apesar de todo o sofrimento Dela e da família Ela também se preocupa com ele Na verdade Ela fez o correto Internar o Zina Se ele não estiver A situação dele é tão grave Tão grave Que essa uma semana Que ele está lá Internado Se ele estivesse solto Ele poderia ter cometido Alguma coisa Ou alguém ter feito Alguma coisa com ele Essa rodovia É uma clínica bem no extremo Bem longe de São Paulo Há duas horas de São Paulo E é pra lá Como será que o Zina Vai me receber? Se é que ele vai me receber? Lembrando que no pensamento dele No interior dele Essa coisa de câmera De microfone Remete a um passado Que pra ele ainda pode até existir Como está o Zina? A sua curiosidade Também é minha Porque é quase um ano Que eu não o vejo Se ele vai receber o Geraldo E como ele está Você acompanha aqui No Domingo Show Pé da estrada Bora lá Cláudio, quero combinar O seguinte com você Eu preciso ver como Que o teu irmão está Preciso sentir ele Para ver se ele Se ele está Se ele está Bom pra te receber Eu não sou médico Mas pela experiência E falar também Com o pessoal da clínica Se eles disserem Que ele está em condições De receber E se eu ver isso Eu te chamo Se não, não Tudo bem Que você me entenda Porque eu também não quero Como vocês tiveram essa Você entende Como você falou Ele vê você Por muito tempo Ele viu você Como uma inimiga Por muito tempo Ele viu Você como Um obstáculo A gente não sabe Como está A cabeça dele Tudo bem Eu vou ficar aguardando Aqui É melhor assim Eu quero que você acompanhe Meu produtor O João vai estar Quero que você acompanhe De longe Fica vendo ele de longe Se eu sentir A necessidade E a tranquilidade Eu te chamo Tudo bem Como está Osina quase depois De um ano E também De todos De todos os problemas Que ele passou Olá Cida Como vai Geraldo Luiz Tudo bem Tudo bem Você é a diretora Da clínica Eu sou a fundadora Desse projeto Que existe Que existe Há quanto tempo Olha Nós já trabalhamos Na dependência química Há 10 anos Essa unidade é nova Ela começou em janeiro Mas já tem 10 anos Que a gente vem fazendo Esse trabalho com o pessoal Eu preciso saber a verdade Como está Osina hoje Olha Osina Ele está tranquilo Ele não apresentou Muita abstinência O espaço verde Toda essa coisa O atendimento profissional Também que ele vem recebendo Ele reagiu muito bem Aos primeiros dias De abstinência Ele não pediu droga Não sentiu falta Eu quero droga Eu vou sair Eu vou embora Não pediu Não pediu para ir embora Ele está aqui tranquilo Está voluntário Vocês vão conversar com ele Ele está num bom momento Da recuperação Lógico que a gente sabe Que a dependência química Tem suas variáveis Mas nesse momento Vocês vão encontrar Uma pessoa tranquila Ele está com medicamento Ou sem? Olha Ele tem a medicação dele Aquela que ele já vem tomando Há algum tempo Mas no momento Ele não tem nenhuma medicação Que seja para uma crise Para uma coisa grave Porque ele não teve Nenhum processo de crise De abstinência ainda Se integrou bem socialmente Já fez alguns amigos Tem aprendido As pessoas têm aprendido Com a experiência dele E ele também tem aprendido Com a experiência Dos outros residentes Aqui da casa E vocês têm internos Aqui em estado pior Que ele que chegaram Aqui no estado muito pior Olha Infelizmente a droga Ela traz a pessoa Em estados degradantes De vida De várias formas Mas todos têm tido Um bom acompanhamento E tem dado Respondido muito bem Ao nosso projeto Ao nosso plano de tratamento Muito bem Vamos a ver? Vamos lá? É claro que eu gostaria De ver a usina Numa outra situação É óbvio Esse é o quarto Onde ele fica Ele juntamente Com outros Seis Seis residentes Num tratamento Que a gente pode falar Diário, né? Sim Sim, é um tratamento diário É uma rotina diária Que eles têm participado Mas que Ele tá bem melhor Do que quando chegou Ô zina Eu posso entrar? Pode E chegou a hora Geral, tô tão triste Pensei que o zina Que o zina tava melhor e tal Ele sofre de uma doença Precisa ser tratado Só que quando ele voltou A usar cocaína Piorou Vejo agora O meu encontro com o zina Uma inesquecível zina Só um recado Pra toda a juventude Que tá vendo Esse negócio de droga Não dá certo Com ninguém Três horas da tarde Dois minutos Reportagem no ar Ô zina Eu posso entrar? Pode Pode entrar Eu achei que o seu cabelo Eu achei que você não ia Tá loiro Continua loiro Continua loiro Quem tingiu o cabelo? É, que tingiu? É Uma menina Da condição Ah, uma menina daqui O domingo show mostra Como está O eterno zina Record Estou bem Quanto tempo Quanto tempo Quanto tempo Contou aqui? Dez dias hoje Você conta Estou contando Por que você está contando? Estou contando Porque Para saber Quanto tempo ficou Zina Fora medicamento Fora medicamento Fora clínica Você tem que querer É verdade É verdade Tem que querer Para Isso aqui é um tratamento Aliás Isso aqui é um tratamento Que você Você fica limpo Aqui Você fica limpo Aqui dentro Lá fora Para sair Mais limpo ainda Porque lá fora Recaiu Por que você Voltou a usar droga Eu fui usar a droga A droga Dominou Fiquei usando Usando E recai Usou pouco Ou usou muito Usei muito Usei muito Usei muito demais Esse muito O que é usar esse muito? Era todo dia? Era toda hora? Era todo dia Só parava Quando dormia Usava o dia inteiro Quando não dormia Continuava de novo Usando Até o mais seu dia De um dia para o outro Ia pulando De um dia para o outro E como você aguentava Usar tanta droga assim? Ah, aguentava, né? Era só cocaína Ou teve outra droga? Não, depois eu comecei A fumar maconha Maconha Cheirava farinha E depois eu comecei A dar uns peguinhas Na maconha Por que você Usava cocaína E a maconha junto? Por que? Usava cocaína E a maconha Porque eu gostei, né? Gostei Dava uma brisa, né? Você ficava Vendo o mundo girar Você sabe que eu fiquei triste Quando eu fiquei sabendo Que você voltou A usar droga, né? Ficou triste, né? Eu até pensei Pô, o Gerardo Luiz Vai ficar ferrado comigo Vai ficar triste comigo Que eu voltei a usar droga Essa **** de droga, viu? Porque ia ser o seguinte, Zina Tudo bem que você Poderia ter uma recaída Mas eu achei que você ia Sei que você ia lutar Segurar o baque Segurar o barco, né? Depois que você saiu da clínica Não mente pra mim Quanto tempo depois Você usou droga? Você já usou no outro dia Já ou demorou? Já cheguei Quando eu saí da clínica Já cheguei usando já Peguei um dinheirinho Que a minha irmã Que tava gostando do meu lá E já fui usar droga Pra biqueira Você sabe que Você sabe que Que a tua família sofre com isso? Sofre, sofre muito Minha mãe tem diabetes Tem pressão alta E sofre muito E eu falei um dia com você Que eu ia parar mesmo De usar droga E não resisti Eu fui e atalho a droga A droga me dominou Uma coisa me forçou A ir buscar droga Eu tava pensando ainda Eu vou ou não vou? Tava pensando geral Mas não sei Uma coisa me fez Ir buscar droga Não sei o que acontece Fez eu ir buscar droga Eu tô te achando hoje Nessa minha Nesse nosso É o nosso terceiro encontro Você lembra, né? Primeiro foi na cadeia Primeiro foi na cadeia Segundo foi na Lá em Açoraba Na clínica Na clínica de Açoraba Na clínica do Zé Volta Você até me apresentou O mendigo O mendigo gato É isso Apresentou o mendigo gato É incrível isso E eu tenho que passar isso Pra você que tá me vendo É o que eu estou sentindo Eu não vou esconder nada Do que eu penso do Zina Eu vou falar pra ele Mas eu também tenho que passar isso Pra você que tá nos vendo Agora em todo o Brasil Eu estou hoje, Zina Sentindo você Apesar de todos os problemas Que você se deu Os problemas que você sabe Que você deu pra tua família Eu não vou ser Eu não vou ser covarde com você não Mentiroso Porque você sabe que você Você deu problema sério Com a sua família Você se deu Você se tornou um problema Por causa das drogas Você se tornou uma pessoa Violenta com você mesmo Violenta lá na sua casa Mas hoje aqui Eu estou te achando Melhor Do que a outra vez Que eu te encontrei Hoje eu tô te achando melhor Aqui tem a comida boa Tem o café da manhã bom Eles fazem os pãozinhos aí Às vezes compra pão Às vezes faz Compra pão Às vezes quando compra pão Aí a maioria das vezes Eles fazem aí Um pão aí Na forma É uma delícia Água na boca Café da manhã Super legal aí Da hora É gostoso demais O crack você não usou, Zina? O crack eu usei Faz mais de anos Parei Tem mais de anos Que eu parei De usar crack Eu usava de vez em quando De vez em quando Parei Tem mais de anos Que eu não uso o crack Então o que você estava O que você voltou a usar Cocaína O que eu voltei a usar Foi cocaína Depois dava um peguinho Uns pega Numa maconha E dinheiro? Onde você arrumava Esse dinheiro Para comprar drogas? Dinheiro eu tinha Mas da onde? Hã? Da onde? Da onde? Dinheiro eu tinha Eu recebi do meu aluguel Eu recebi as contas Recebi a conta do pano Que eu pedi a conta Botaria de advogada Para trabalhar E aí você recebeu a grana Do lado? Recebi Estourei tudo na farinha Na droga Maquininha caçanique É, fiquei sabendo Que você ficou viciado nisso Você ficava quanto tempo Naquelas maquininhas? Quantos tempos? É, jogando lá Quanto tempo você ficava? Quantos tempos? É Ah, ficava direto Jogando direto Toda vez que eu pegava o dinheiro Já a maioria Ia para a maquininha E a metade Ia para a maquininha E a metade Ia para a droga É, você tem uma coisa boa, né Zina? Você não é mentiroso Você sabe do erro seu Porque igual você falou, Geraldo Torrei o dinheiro Pelo menos você está sendo verdadeiro E a dor Você sabe que a tua mãe Você sabe que a tua irmã Zina A tua irmã Ela te ama Eu vou falar Você sabe de quem eu estou falando? Sim De quem eu estou falando? Da Cléu Da Cléu Da Cléu E você sabe que a tua irmã Tentou, está tentando De todas as formas Só que ela está perdendo a força Porque você também tem que ajudar É verdade Você brigou com ela? Você brigou com a família? Como que foi? Briguei, não Briguei com ninguém da minha família, não Você ficava nervoso Quando você usava droga Lá dentro de casa? Você ficava nervoso? É Ah, às vezes eu ficava pedindo dinheiro Mas não ficava muito nervoso, não Às vezes eu dava uma loucura em mim Mas era coisa da droga mesmo Que tipo de loucura que dava, Zina? Mas isso aí era ilusão Como assim? Explica pra mim Ilusão é quando Você está muito virado Um dia para o outro E está cheirando sem parar Está drogado? Está tomado? Está loucão? Fica loucão e começa a ficar gritando na rua Quando você usava droga Você via alguma coisa? Via O que você via? Eu via uns bichos passando na parede de cima Uns negócios passando na parede de cima Tudo assim, ó Passando na parede Uns negócios passando na parede de cima Ah, é? Que tipo de bicho? É, não sei Bicho, bicho Passava uma soboção assim na parede Não sei que tipo de bicho Passava assim, ó Eu falei assim Isso é ilusão Ilusão Esses bichos hoje Eles voltaram ou sumiram? Sumiram porque eu parei com a droga Parei que eu estou aqui, né? Parei Quer dizer, sem droga o bicho não vem? Sem droga o bicho não vem Se usar? Se usar bastante ele aparece Se usar bastante mesmo ele aparece Se usar pouco ele não aparece Se usar pouco ele não aparece Mas se usar mesmo bastante ele aparece Eu fico preocupado com você Fico preocupado com a sua família Você sabe disso Não vou mentir Porque Você drogado Você é um risco pra você e pros outros Você concorda? Concordo Quando você usa droga Você não é mais usina Você se transforma Se transforma Eu me transformo Eu estou jogando limpo contigo, usina Eu não vou Você entendeu? Porque vocês estão vendo ele Como a usina está calma Eu estou surpreso em ver a usina Assim Do jeito que ele chegou Porque ele estava usando Ele mesmo falou Ele usou muita droga Estava usando muita droga E hoje eu estou vendo Hoje eu estou vendo agora Que um usina calmo E eu gostaria que ele fosse assim Que ele largasse dessa desgraça Da cocaína Mas não é fácil Não é fácil Fácil é entrar Fácil é começar a cheirar Pra depois sair dessa desgraça Não tem jeito E eu gostaria muito Que você tivesse resistido Fácil é entrar É... Pra sair é difícil Você acha que você tem que ficar Um bom tempo internado agora Até... Isso Sem se preocupar com o tempo Zina Isso vai ser três meses Vai ser seis meses Vai ser um ano Geraldo Eu tenho que ficar internado Ou você acha Que não Que é só um tempo E você pode sair Não É só um tempo Só eu posso sair Não é muito tempo Já fiquei oito meses Outro dia na química lá Foi muito tempo já Você não tem que ficar preocupado Com o tempo aqui Esquece Ouça o que é um amigo teu Tá te falando Esquece o tempo Se é três meses Se é seis meses Você tem Que se mergulhar Mergulhar nesse tratamento E sair daqui Altamente seguro Diferente até da outra vez Porque se você ficar Marcando o tempo Ai eu vou sair daqui Tanto tempo Ai eu vou Não daqui Vai fazer mal pra você Esquece o tempo O tempo agora É você Tentar se curar de verdade Porque lá fora Você corre até riscos Zina Você sabe esse negócio Do tráfico Como que é Numa dessa Se você não paga Você morre Um dia você cheira Tanto e cheira Tanto Tem uma parada do coração Aí você morre Morre né Cocaína mata Cocaína mata mesmo Cheirei tanto Que quase deu a overdose Faz uns anos atrás Ah é Engraçado né Zina Você é um cara Tão inconsciente Do seu erro Foi antes Foi antes De eu ir pra clínica Ah é Isso Antes de eu ir pra cadeia E pra clínica Você usava mais droga Durante o dia Ou durante a noite Usava durante o dia A noite O dia inteiro Eu ia direto Tá com saudade Da tua irmã Tô Tô com saudade Você sabe que o mendigo gato Tá super bem né Tá né Muito bem É Casou Conheceu uma moça Parece que a moça Tá grávida O cara tá Deu a volta por cima Deu a volta por cima né Aquele se levantou mesmo né Aquele se levantou mesmo Você acha que você vai se levantar Zina De verdade De verdade Eu acho que eu vou me levantar mesmo Mano Eu não tô gostando mais não Mas nem minha família também A verdade do Zina A verdade do Zina me aproxima dele Que com todos os defeitos que ele tem Ele tem Não vou passar a mão na cabeça dele Que ele sabe que ele tá errado Em ter usado essa desgraça Dessa cocaína Mas vocês tão vendo que Hoje Hoje Tô aqui gravando com ele Ele tá muito consciente Ele tá muito calmo Você falou uma coisa Quer dizer A tua família Zina Numa dessas Você mata tua mãe De susto Você mata tua irmã Você sabe que Quando a pessoa usa droga Sai de si É ou não é? É Já pensou se de repente Você tá drogado E você Comete uma Uma desgraça com a sua família Não Mas isso eu não faço não Jamais eu não faço sei não Jamais eu não faço sei não Você sabe que a droga Toma como? Toma Mas jamais eu não faço sei não Eu posso fazer contra mim Mas contra minha família Eu não faço não Mas você sabe que a gente Vai ficando com medo De quem tem um dependente Químico em casa Quando usa a droga Que o cara fica nervoso A gente fica com medo A mãe fica com medo do filho O pai fica com medo O irmão fica com medo Da irmã E vice-versa Quer dizer A droga muda a pessoa Que na hora Você não fica calmo assim Você sabe que fica outra pessoa Você se transforma Qualquer um Qualquer dependente Que usa a droga Na hora que o cara Tá cheirado Ele muda Muda Você ama a tua família Eu amo minha família Quem que você mais gosta? Da minha irmã Que eu nisso Da minha mãe Da minha sobrinha E do meu sobrinho O que que você falaria Pra tua irmã Nesse momento? Eu falaria que Eu 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 tenho mesmo que Parar de usar essa De droga Que vai muito dinheiro E Não dá certo não Não dá certo não Porque uma hora Dá o vedose Morre Aí acabou Já foi o fim da linha Aí a família Fica triste Chorando Quem que você gostaria De ver da sua família Oi Quem que você gostaria De ver Da sua família Que eu gostaria De ver da minha família Porque eu queria ver Minha mãe Minha mãe Minha irmã Fica aí um pouquinho Fica aí meu câmera Por favor Como é que você tá? Tá se recuperando bem? Levanta Eu quero dizer que Que a tua família Apesar de tudo Te amas Que a preocupação é grande Que a preocupação é muito grande Muito, muito, muito Eu queria te ver Muito melhor Pô cara Vou pedir que Deus Que Jesus De vez coloca No teu coração Pra que você Realmente Volte a ser O que um dia Você foi do bem Sem essa Cocaína na tua vida O que você mais quer Seria ter a mão de volta Limpo Completamente Um sonho É bem cuidado Bem tratado Outra pessoa Porque até então A gente só viu um bicho Porque quando a pessoa Tá nas drogas A gente só vê Sim Eu falei pra eles Então Difícil né Geraldo Muito difícil E aí? É difícil Eu sei É muito difícil Muito difícil Mas pode Mas pode Pra quem tem fé E vontade Não ser impossível Verdade De verdade Eu queria que Que eu tivesse Fazendo uma outra Reportagem com você Ó A usina se recuperou A usina melhorou Porque eu tava Eu tava sabendo Que quando você Começou a cheirar A notícia Corre Zina Eu fiquei sabendo Que você tava Na corrida Da droga Poxa vida Isso não vai dar certo Eu quero que Que Jesus continue Te olhando Mas tem coisa Que é com Deus Tem coisa Que é com a gente Eu te falei Isso da outra vez Quem conhece teu irmão É você Eu tô vendo Agora Nesse momento A usina calma É Aparentemente Ele tá calmo Ele é bem É Aparentemente Ele tá calmo Só que ele tá muito Demorando pra responder Um pouquinho longe Mas ele tá calmo Uma semana Você tá aqui então? Hã? Faz uma semana Que você tá aqui? Dez dias Dez dias Eu quero que você Se cuide Eu queria muito Dar uma notícia Um dia Que você Conseguiu Se salvar das drogas A melhor notícia Que eu poderia dar Zina não usa Zina tá limpo Zina melhorou Zina tá respeitando A família Zina não briga mais Com ninguém Zina não usa mais cocaína Essa era a notícia Que eu queria dar Mas é você Que vai fazer Eu não queria que você usasse mais droga De verdade Se ajuda Zina Ajuda Zina No tratamento Mais um tratamento Aqui na Na clínica E a gente espera Que esse rapaz Que fez o Brasil sorrir Durante tanto tempo Tanto e tanto tempo Que ele dê uma chance Que ele dê uma chance a ele Uma nova vida Que ninguém tenha mais medo dele Que as pessoas voltem a E que ele se salve Que ele consiga andar sozinho E que ele possa E que ele possa estar melhor É maior Do que a vontade Do que a vontade Do uso das drogas Que eu volte Zina A contar uma nova história Sua Desse rapaz E de outras pessoas Mas existe uma clínica Muito maior Do que essa de qualquer outra Que a clínica Que existe dentro De cada um de nós Da fé Que podemos seguir Numa nova vida De São Paulo Geraldo Luiz Para o Domingo Show Que isso seja De exemplo A todos os jovens Que essa desgraça de droga Na hora parece legal Mas depois Pra sair dói Zina Que você se recupere Cara De vez